A Fabulosa Caixa de Comida da Trapaça S.A. Distribuição Universal Ei, coma o dia todo por cinco pratas. Oh, maravilha! Versão brasileira Herbert Richer Ei, qual é a sua, meu irmão? Este lugar está cheio. Ai, mas eu adoro conferir. Ih, tem que me deixar entrar. Olha aqui, eu tenho dinheiro. Nanico, nós vamos entrar no negócio de alimente, um pica-pau e fique frico. Oi, meu amigo. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. O que vai ser? A propósito, eu sei que está ansioso para entrar no restaurante. Eu sei que o senhor é um pica-pau que gosta de comer qualquer tipo de alimento, não é não? Eu tenho razão. Não tenho? A resposta é sim. Sempre tenho razão. Eu vou mostrar para o senhor um novo aparelho revolucionário. Uma coisa fantástica, meu amigo. Olha, ele vai te fornecer boia grátis para o resto da vida. O senhor acredita numa coisa dessas? Agora com o senhor... A fabulosa caixa de comida das organizações trapaça. Mas parece só um engradado de embarque. Pode parecer um simples engradado de embarque, não é? Mas um simples engradado poderia transformar qualquer objeto em comida deliciosa. Tá bom, então prove. Agora mesmo. Que tal um copo de água fresca fabricada deste? Vejamos. Desse prego velho. Um copo de água. Fabulosa caixa de comida. Copo de água chegando. Deve ter água nesse cano. Ah, 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 ah. Não pode ficar olhando, não. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Vou providenciar sua água rapidinho. Anda, nanico. Arranja uma folha e acaba com esse vazamento. E aí, quantas caixas o senhor vai querer? Ah, peraí, ui. Eu quero ver se você transforma essa calota numa pizza gigante. Pica-pau nojento. Está inventando coisa só para dificultar. Uma pizza dupla super luxo. Fabulosa caixa de comida. A pizza está pronta. Vai comprar a caixa agora, ô, seu pica-pau. Claro, claro. Depois da sobremesa. Eu quero um sorvete de casquinha... Nessa pedra. Ai! Um sorvete de casquinha. Pabulosa caixa de comida. Estamos confiscando o seu sorvete. Mas pode ficar com essa pedra. Escuta aqui, ô pica-pau malandro. Só vai entrar na caixa depois que pagar, entendeu? Ai! Ah! Não! Gente! Sorvete de chocolate! Oba! Adorei a sua caixa. E eu a tua grana, otário. Minha própria fabulosa caixa de comida. Eu nunca mais vou sentir fome. Um sanduíche de queijo quente, por favor. Com muita manteiga. Já deve estar pronto. Mas foi o pior sanduíche de queijo quente que eu já comi. Qual é o lance aqui, hein? Ah, então é isso. Me enganaram com a comida do buffet. A segunda jornada está pronta para começar. Amigo, será que eu posso começar contigo? Ah, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Chefe, não é aquele otário que acabamos de passar a perna? Ai, 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 ai. Mas isso não é possível. Eu acho que nós vendemos uma caixa de comida defeituosa, né, amiguinho? Olha, nós precisamos recolher esse modelo para nós mesmos. Ele quer dizer para consertar algumas peças. Deixa ele dar uma olhadinha lá dentro, cidadão. Epa, chefe, está dando certo. Comida, 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 comida. Está fazendo comida de verdade. Teremos que levar essa caixa para uma seríssima manutenção, meu amigo. Mas isso tem um preço. Olha as suas cinquenta pratas. Você quer ter comida de graça por toda a vida, por os míseros cinquentinhas, esquece. Tá bom, tá bom. Leva tudo que eu tenho, mas me dá a caixa. Poxa, eu estou achando que toda aquela comida me deixou mais forte, chefe. A caixa parece até mais leve. Fizemos a descoberta do século. É isso aí, garoto. Dez, quinze, vinte. Isso deve pagar a comida que eles roubaram de você. E aqui tem mais cinco para o meu ingresso no restaurante, tá bom? Não, 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 não. Hoje é por conta da casa, Pigapão. Oba! Ei, mas que ronco é esse? Ai, mas que história é essa? Hein? A venda? Isso mesmo, Pigapão. Vou vender o meu imóvel. Fala cheio, vá embora, eu ajudo você na mudança. É de suas gracinhas que eu estou farta. De quebrar o meu telhado, de arruinar o meu jardim. Estou farta de tudo, tá sabendo? Cadê-os? E não deixe de escrever. Senhorita Minnie, eu gostaria de comprar este seu lindo imóvel. Vê mais detalhes, Leôncio. Eu cortaria esta árvore. Mas peraí, eu não sou a minha árvore, não. Faça uma oferta, senhor Leôncio. Compre o imóvel e fará o que quiser com a árvore. Enquanto isso, vou conhecer um condomínio muito moderno e muito seleto que inauguraram ainda há pouco. Se tudo correr bem, eu farei a compra amanhã. E chega de dor de cabeça. E chega de pica-pau. Sem razão. Chega de pica-pau. Não pode me jogar neste mundo cruel. Mais cruel. Ai, o que será de mim? Pra onde é que eu vou? Sairá de cima do meu parabrisa pra começar, pica-pau. Já vi que vou ter que provar que a grama é mais verde neste lago da cerca. Bem-vindos ao Vila de Mondocondo. Passará o fim de semana em nossa unidade de amostra, senhorita Minnie. Pode acreditar, querida. Este condomínio faz praticamente tudo sozinho. Que maravilha! E eu espero que se revele uma residente nata deste condomínio. Se entende onde eu quero chegar. Agora, vejamos como é viver em um condomínio desses. Queira se afastar do EZ-Pau 9000. Afaste-se do sistema. Nossa! Os ajustes automáticos foram feitos para maximizar o seu conforto. Ora! Como é conveniente! Queira pisar sobre o tapete automático. O EZ-Pau 9000 irá acompanhá-la ao lar do futuro. O EZ-Pau 9000... O EZ-Pau 9000... O EZ-Pau 9000... Já saiu! Em um minuto! Minha moça! Só gostaríamos de lembrar que temos uma piscina mais do que gostosa. O quê? Nem sonho eu vestiria algo assim, nem morta. E digo mais, que tal preparar um tira-gosto pra saborear, José? Garanto que minha cozinha automática vai me ajudar a preparar algo e eu automaticamente estarei com eles. Automaticamente, essa é boa, farei o meu famoso suflê de peru. Seu peru está pronto. Ouro está pronto. E agora? Mais um recurso da modernidade e a Minnie vai implorar pra voltar. Estou ensopada. Ah, hora de relaxar. Basta se encostar e a poltrona de massagens totalmente automática vai operar milagres. Senhorita Minnie, é uma coisa que eu quero discutir. Queremos. Eu estou fora. Errroot. Tchau. Voila! Ele gosta de espéselha ao mesmo tempo. Ah! 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 Não é bem-vinda neste condomínio, senhorita Minnie Isso mesmo, deu fora Nem pense em voltar para uma visita, nunca Agora prestem atenção, senhor e senhora enrola trouxa Quem iria querer uma vida feia, arriscada, cara Mas toda automática como esta Certamente eu não Podem crer, assim adeusinho Eu vou cair Pica-pau, o que faz aqui? Ai, tá bom, eu só vim olhar Já que vai vender a minha árvore, eu vou ter que me mudar mesmo, entende? Esqueça, pica-pau Sequer deixarei que entre aí Poxa, isso é música Liga para os meus ouvidos O ovo da galinha O ovo da galinha O ovo e eu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito! Como assim é seu? Ora, sai da frente! Oh, vai querer bancar a durona, hein? Muito bem, fofózinha, vamos ver quem ganha a parada! Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu devia ter depenado você antes, sua galinha de meia tigela. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?